Qual o maior erro que você já cometeu investindo? Nossa, vários. O que mais perdeu dinheiro, talvez? Ah, o que eu mais perdi dinheiro foi nas eleições de 2014. Foi, assim, um período muito difícil pra mim, porque... No lugar que eu trabalhava, tinha muito essa coisa de... Você tem que tomar risco, você tem que ganhar dinheiro. Mas, assim, você tem que ser um reloginho, assim. Você tem que ganhar dinheiro todo mês, todo mês, todo mês. E a gente sabe que no mercado... Hoje em dia, né? Eu sei e tenho convicção que o mercado não funciona assim. As oportunidades, elas são escassas e raras, né? Então, todo dia eu apostava, né? Eu operava pra ganhar dinheiro. Só que nem todo dia era um bom dia pra operar e ganhar dinheiro. E eu tava nas eleições de 2014, que era um cenário entre Lula, entre Aécio e Dilma. E as pesquisas eleitorais davam 50% de chance pra cada lado. Então, saía uma pesquisa eleitoral com 1% a mais pra Dilma, a bolsa caía, o dólar subia e o juro subia. Aí eu me estopava. Aí saía outra pesquisa, nada a ver. Com 1% a mais pro Aécio, a bolsa subia, o dólar caía. E aí eu ficava me estopando, entendeu? Porque, uma, eu não tinha nenhuma convicção. Dois, era um investimento que não dependia do cenário macroeconômico. Dependia de uma eleição que era um evento aleatório e binário. Ou seja, eu tava jogando uma moeda pra cima. E vendo o que caía. E apostando nisso. É um grande erro. Um grande erro. E eu perdi sequencialmente dinheiro. Todo mês eu perdia dinheiro. Porque todo mês eu estopava, porque não tinha nenhuma convicção de quem ia ganhar. E a gente tá falando e rindo, que foi uma coisa sua do passado. Mas a gente vê que essa é a realidade de muitos investidores atualmente. Tem gente que passa o dia inteiro sentado na frente do celular. Olhando. Ai, essa ação se valorizou. Aí se anima. Só que vê que tem outra caindo. Aí acaba... Tem gente que desenvolve ansiedade. Tem crises. Vários tipos de crises por conta disso. Exato. Porque você sente que as coisas estão acontecendo e você não controla. Mas é o oposto. Quando você olha os ciclos econômicos e os tipos de ciclos econômicos. Você se sente no controle. Porque aí chegou agora nas eleições de 2022. Eu falei assim. Em eleição eu não aposto. Em eleições eu não opero. Eu vou conservadora lá pro pós-fixado. Ah, mas a bolsa subiu. Perdi. Perdi. Não opero. Não é aqui que eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro num ciclo onde não é eu jogar a moeda pra cima. Num ciclo onde eu tenha 80% de chance de ganhar. Ou 60% de chance de ganhar. E 20% de chance de eu perder. Ou 40% de chance de eu perder. É aqui que eu vou ir grande. Não é a qualquer momento e a todo momento. As oportunidades elas são irregulares, né. Tem épocas que tem excelentes oportunidades. Tem épocas que são péssimas. Na época que é péssima você não tem que se obrigar a operar. Você tem que ficar quieto. Eu sei que é difícil ficar quieto. Senta na mão. Vai viajar. Vai tirar férias. Vai fazer outra coisa. Vai pensar nos filhos. Vai cuidar de outra coisa. Mas não vai investir. Porque aí você vai estar jogando uma moeda pra cima. Ninguém faz isso. Ah, cara, eu ganho dinheiro. Coroa, eu perco dinheiro. Que é isso. Isso não é investir. Eu falo isso por experiência própria. Eu tô falando dos investidores atuais. Mas eu também, eu mesmo já passei por isso. Tanto que no começo a gente começou investindo em vários fundos imobiliários. Ele até conta essa história. Quando a gente começou foram vários fundos imobiliários. Nossa, esse daqui, esse aqui é legal também. Esse aqui também, esse aqui também. E a gente não tem controle sobre isso. Então, por isso que é bom. E a gente tá falando sobre estudar também em renda fixa. Porque se você ficar contando com a renda variável, você acaba ficando maluco. É. Eu acho que a chave é você entender os ciclos. Depois que você entende os ciclos e as probabilidades, você se sente no controle. Você fala assim, essa aposta eu quero fazer. Essa eu não quero. Agora eu quero ir grande. Agora eu não quero. E aí você se sente mais no controle do que você tá fazendo. É verdade.